ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia investiga assassinato de Cadela na zona leste de Manaus. Em Manacapuru, outra cachorrinha foi morta a terça dadas. Seis pessoas são presas suspeitas de assaltar em embarcações. Em um dos assaltos, um idoso foi assassinado. Outros quatro homens são presos suspeitos de furtarem 100 celulares de uma empresa do Distrito Industrial. Detentos do CDPM participam de hora cívica e de trabalhos dentro do presídio. No Colônia Antônio Aleixo, moradores são retirados de terreno durante reintegração de posse. E sobe para 24 o número de mortes provocadas pela gripe H1N1 no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. O assassinato de uma cadela na noite de domingo chocou os moradores de um condomínio aqui em Manaus. E olha, esse não foi o único caso registrado. Essa semana no Amazonas, em um sítio de Manacapuru, outra cachorrinha foi morta a terça dadas. A cadela, carinhosamente batizada de chocolate, morreu após o vizinho da proprietária atirar contra ela com uma espingarda de pressão. O caso aconteceu em um condomínio residencial na Zona Leste de Manaus. A cadelinha chocolate, ela acabou saindo desse portão aqui, ela foi em direção à guarita do condomínio, onde fica próximo a casa desse vizinho, onde tudo acabou acontecendo. A violência contra chocolate aconteceu na frente das crianças, da proprietária e outros moradores do condomínio. O chocolate estava brincando, eu acho, na frente, com duas crianças, filha do meu vizinho, né? Acho que não gostou, ficou muito estressado, porque eu chamo isso de estresse, né? Jogou uma pedra e logo em seguida já saiu com uma arma atirando. Atirou, a gente só viu a chocolate, a minha filha só ouviu o barulho e a chocolate correndo, 100 metros, chorando. Quando chegou na frente da minha casa, ela veio a falecer. O crime está sendo acompanhado pela Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós fomos pegar o corpo para que a gente pudesse ajudar, isso aí eu com recursos próprios, a gente pudesse ajudar a ver realmente ali no laudo o que foi que aconteceu. Acabamos detectando pela opinião da veterinária que foi uma arma de pressão e que acabou, mesmo não sendo uma bala no corpo do animal, alojada, mas essa arma de pressão fez com que esse animal perdesse a vida. Na noite do caso, um boletim de ocorrência foi feito no 14º Distrito Integrado de Polícia. O homem foi encaminhado à delegacia e, após prestar depoimento, foi liberado. Mas as donas da cadela querem justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque isso é um crime, isso é um crime, só isso que eu quero. Tipo assim, não é o fato de ela, como ele mesmo citou, de, ah, eu pensei que fosse um cachorro de rua, eu não achava que era de vocês. Não, é uma vida, é um animal, né? Precisava só de carinho e atenção. O caso será investigado pela delegacia de meio ambiente. Nós vamos ouvir novamente o autor do fato, vamos ouvir a tutora do animal, vamos juntar toda a perícia e o laudo veterinário para encaminhar para a justiça. Outro crime envolvendo um animal aconteceu no quilômetro 25 da rodovia AM352 e foi registrado na delegacia de Manacapuru. A cadela Cleuda foi morta com golpes de teçado por um homem até o momento não identificado. De acordo com a dona da cachorrinha, o homem invadiu a residência dela para furtar objetos. E para facilitar o crime, o suspeito desferiu vários golpes de teçado na cadela que não resistiu aos ferimentos. Um absurdo, né? Hoje, seis pessoas foram presas e suspeitas de participarem de uma organização criminosa que assaltava embarcações aqui no Amazonas. São chamados Piratas dos Rios. Em um dos assaltos, um idoso de 66 anos foi assassinado. As prisões aconteceram em bairros distintos da capital e no município de Manacapuru. Os homens foram identificados como Bruno Garcia, Leandro Monteiro, Francisco Monteiro, Thiago Silva e Silvio Castro, conhecido como Branco, que seria o líder do grupo. Um outro suspeito, identificado como Marcelo Oliveira, estava com drogas no momento da prisão e seguiu direto para um presídio da capital. Segundo informações da polícia, o grupo é suspeito de participar de uma organização criminosa e atuava nos rios do Amazonas. Mas foi depois do latrocínio que aconteceu no último dia 25 que as investigações iniciaram. Essa é uma verdadeira organização criminosa. E eles são especialistas em subtração de combustível, de balsa de transporte de combustível ali, que vai na ilha do Marapatá até a feira da Manaus Moderna. Então nós tínhamos o líder, o Silvio, que ficava ali naquela balsa do Amarelinho, na feira da Manaus Moderna, coletando informações sobre tanto embarcações que vinham com passageiros com carga valiosa ou com embarcações que teriam recebido diesel. No dia do crime, os suspeitos amarraram as vítimas dentro de um dos camarotes da balsa. O tripulante, identificado como Ademir dos Santos, de 66 anos, levou um tiro na boca e morreu no local. Então, diante dessas informações, diante do registro que a imprensa toda soube, os investigadores saíram a campo. Então foi um trabalho exaustivo que demandou toda a nossa equipe de investigação. O grupo foi indiciado por homicídio e organização criminosa. E olha só, é preciso muito cuidado com o oferecimento de empréstimos, que normalmente vêm acompanhados de liberação rápida de dinheiro. É que, segundo a polícia, muitos golpistas podem ter acesso aos dados pessoais das vítimas e ainda fazer cobranças mesmo após a quitação do empréstimo. A preocupação maior é com os idosos. A delegada Ivone Azevedo, da Delegacia de Proteção ao Idoso, explica que todo início de mês chegam até ela casos de idosos que foram enganados com falsos empréstimos. Ele dá o dinheiro, aí diz que ele tem mais um bilhetinho para receber um valor, mais para receber, entendeu? Nesse caso, ele dá todo o salário. Já teve esse caso aqui, desse aqui, foi assim. Ele deu todo o salário, aí ele deu um bilhete dizendo que ele tinha mais para receber, só que ele não tinha tempo, ele estava com pressa. Aí o cara entregou o bilhete para ele, entregou o valor, desse valor aí, e se mandou, entendeu? Aí quando ele chegou no caixa lá na lotérica, aí o cara falou assim, não. Aí que ele abriu, viu que aquele dinheiro, mostra o dinheiro aí, mostrou o dinheiro e aí percebeu só o papel. Em alguns casos, o idoso até recebe o valor do empréstimo, mas mesmo após a quitação da dívida, as cobranças continuam chegando. Em tempo de crise financeira, é preciso ficar bem atento. Os idosos, por exemplo, estão mais conscientes, até porque alguns deles já foram enganados e, por isso, não querem cair em um novo golpe. Foi o que aconteceu com este casal de idosos. Eles foram enganados e acabaram aprendendo a lição. Hoje, quando são abordados com oferta de empréstimos consignados, aqueles descontos diretamente no valor da aposentadoria, a resposta é não. A gente diz que não precisa, né? Nós não estamos precisando. Qualquer coisa a gente procura ele. Inventa qualquer coisa que é para sair do buraco. E a senhora também toma esse cuidado, né? Eu tenho. Deus o livre. Que também ia enganar a gente. Aí vem de tirar o dinheiro, vem de sair todo, vem hoje, amanhã, o que paga o resto, né? É por isso que a mulher disse, não tira mais dinheiro empréstimo. Hoje em dia a senhora fala que não. Não, não estou tendo que não. A delegada mostra, inclusive, material utilizado em golpes da baluda, quando idosos acreditam que estão recebendo um bolo de dinheiro. Mas, na verdade, a primeira nota é falsa e as demais apenas papel em branco. Pelo menos sete casos são registrados por mês na delegacia do idoso em Manaus. Tem que ter cuidado, viu? O Parque dos Bilhares, um dos mais visitados aqui da cidade, continua sofrendo assaltos. Olha, muita gente deixou de frequentar o local por medo. E para tentar mudar essa realidade, o parque agora conta com o apoio de ciclopatrulhas. E é sobre isso que a gente vai falar ao vivo com o Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Pois é, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. Hoje falamos ao vivo aqui mesmo do Parque dos Bilhares. O assunto é segurança e nós já vamos diretamente falar com o gestor do parque sobre a necessidade que tinha de ter um policiamento aqui mais direcionado no Parque dos Bilhares. Né, Diego? Sim. Boa noite. E o Parque dos Bilhares, ele estava sendo muito questionado na questão da segurança. Os nossos visitantes, os nossos frequentadores estavam preocupados com a questão da segurança. E a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o nosso secretário Antônio Nelson, viu essa necessidade. E foi quando aí a Polícia Militar veio conosco e nós fechamos essa grande parceria, a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Meio Ambiente, a Guarda Municipal que nós temos aqui. E aí a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Roberto, que atendeu, o nosso pedido atendeu também as demandas que ele envia nas redes sociais. E hoje nós temos aqui o efetivo da Polícia conosco, a ciclopatrulha, que já começou, já está aqui com a gente, durante toda a semana e nos finais da semana alternada. Então a gente quer tranquilizar os nossos visitantes, os nossos frequentadores do parque, que agora o Parque dos Bilhares conta com mais reforço na segurança. Pois é, está aqui, nós vamos conversar exatamente com o comandante da ciclopatrulha, ele que está responsável pelo policiamento agora sobre duas rodas, né? Explica pra gente como é que vai ser distribuído esse trabalho da Polícia Militar aqui nos Bilhares. Isso, atendendo as ações de desdobramento em relação à segurança pública, as ações do Governo do Estado, especificamente das Secretarias de Segurança e do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, na pessoa do Coronel Norte, do Subcomando, na pessoa do Coronel Disney e do Comando de Policiamento Metropolitano, na pessoa do Coronel Jorge, Jorge Alves. Então, através dessas ações que a gente está desdobrando, a gente visa diminuir os índices de ocorrência aqui no Parque dos Bilhares, né? Como já vem ocorrendo também na Ponta Negra, né? Como vem ocorrendo no centro da cidade, na Vila Olímpica. Então, com base nesses estudos e nessas análises do local, a gente está empregando uma dupla de policiais aqui, de segunda a sexta-feira, das 16h às 21h e nos finais de semana em horários alternados. Pois é, está aí o policiamento reforçado aqui nos Bilhares e aí com essa imagem aí, aqui no Parque dos Bilhares está pouco movimentado, eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir. Adriano trazendo uma notícia boa pra gente, você vai ver a seguir com Polícia Cumprir Reintegração de Posse. 500 famílias são retiradas de área de invasão na Zona Leste. Até já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho